Vamos lá minha diretoria, eu queria estar falando aqui do jogo, do São Paulo e Flamengo, mas como o São Paulo jogou com o time reserva, o São Paulo teve a possibilidade de ganhar o jogo, para mim não foi pênalti, eu tenho dúvida sobre o impedimento, mas a linha do VAR está mostrando, eu não tenho tecnologia para isso, eu acho que não foi pênalti, eu acho que ele toca no jogador do Flamengo, mas ele se joga, ele pula, depois que ele sente o toque ele pula, ele está absolutamente equilibrado depois do toque, enfim, mas não acho que esse seja o grande ponto, por quê? Porque não é o ponto principal desse jogo, e ficou claro isso na coletiva depois do jogo, nem a atuação do São Paulo com o time reserva, nem a atuação do Flamengo depois de um jogo desse. O ponto central, e é muito nítido em qualquer discussão pré-jogo e na coletiva pós-jogo, é São Paulo, como é que está essa porra? Marcos Braz, como é que está esse relacionamento? O que está acontecendo? Tem problema no elenco? Não tem problema no elenco? Está claro que a discussão é essa. O flamenguista é um torcedor como qualquer outro, e ele vai comprar mil teorias, evidentemente. A imprensa vai vender as teorias que ela tem, alguns vão falar a verdade, outros não vão, e o Flamengo vai fazer o papel dele natural de querer passar um pano quente e falar, não, está tudo certo aqui, não está acontecendo nada, etc. Eu não sou um jornalista de ficar dando notícias, vocês já perceberam isso ao longo dos meus 25 anos de carreira. Não porque eu não tenha, mas porque eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu prefiro ter informação para mim, para melhor opinar, do que soltar a informação que fatalmente em 15 minutos vai ser replicada por todo mundo e ela não tem mais dono e eu não ganhei nada com isso. Então, sim, é uma estratégia quase que comercial minha, entre aspas. Eu prefiro ganhar com uma opinião mais embasada, que amanhã você vai levar e falar, pô, Rica tinha razão, do que eventualmente dar a notícia em meia hora, todo mundo copiou e vai falar, ah, eu fui o primeiro a dar, foda-se mesmo, não tem mais jornal no dia seguinte de manhã para fazer isso. Então, assim, eu não dou notícia por causa disso, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar porque senão a gente fica passando por um maluco, né? Então, as informações que a gente tem de bastidores não são de hoje, etc. Não, a maior parte dos jogadores do Flamengo não gostam do São Paulo. Só que tem um porém nessa história, gente. Jogador de futebol nenhum gosta do São Paulo. Isso é a coisa mais fácil de dizer e aqui quem está falando é um cara que é fã da maneira que o São Paulo enxerga futebol. Eu gosto muito do trabalho do São Paulo, não como treinador geral, porque ele lida muito mal com as pessoas e isso faz parte do trabalho de um treinador e ele não sabe fazer. Mas a ideia que ele tem de jogo, a ideia que ele tem de futebol, palestra que eu já assisti dele e tal, o cara manja, eu gosto do cara. Só que ele é um cara que não sabe lidar com pessoas. Ele é um cara, entendeu? Ele não atende, ele não fala, ele não dá bom dia. Sabe aquele ambiente que você precisa ali de um paizão, no momento que você precisa de um cara ali paziguador, que vai chamar, vai conversar. Não, aquele ali está sentindo, chama aqui e tal. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer, entendeu? Ele é mais maluco, daquele jeito dele lá, explosivo, complicado. É um cara complicado pra caralho. Todos os dirigentes que trabalharam com ele, que eu conheço, todos me falaram a mesma coisa e não estão todos mentindo, porque eles não se conhecem, entendeu? É a mesma versão em todo o clube que ele passa. O São Paulo é um cara que não atende o telefone, o São Paulo é um cara que o presidente tem dificuldade de chegar e falar com ele, ele é um cara que não trata os jogadores muito bem, ele é um cara que maior parte do elenco fala, pô, tá cara escroto, pô, não fala com ninguém, se acha pra caralho. É um jeito maluco dele que pode ser uma coisa excêntrica ou pode ser realmente uma arrogância, eu não faço a menor ideia. Mas, olha, em tortar o assunto com o torcedor do Flamengo falando assim, não, o torcedor do Flamengo é tudo bobagem, todo mundo lá ama o São Paulo, é mentira, é mentira. Não significa, porém, que os jogadores do Flamengo seriam eliminados de uma Libertadores pra derrubar um treinador. Primeiro, nós estamos falando de um elenco extremamente vencedor. Segundo, nós estamos falando de um elenco que não é de garotos. E terceiro, nós não estamos falando de um elenco mau caráter. O maior momento da história do seu clube não pode ter sido formado por jogadores mau caráter. Então, assim, não concorda, time sem vergonha, não concordo com nada disso. O Flamengo não entregou o jogo pro Olímpia pra derrubar o São Paulo. O Flamengo jamais entregaria um jogo desse nível pra derrubar treinador nenhum, porque jogador de futebol gosta de ganhar jogo. Então, não cai nesse papo. Esse papo de, né, ah, o Flamengo, não, não é isso, cara. Quando o ambiente é ruim, quando as coisas não estão funcionando, e sim, o ambiente no Flamengo está ruim. Sim, está ruim. Por N motivos, tá? O Sampaoli não é só o zero, só o Sampaoli. Tem vários motivos. Mas é um momento que as coisas não estão funcionando. O grupo não está fluindo, as coisas não estão fluindo. E não é porque o jogador odeia o outro, não é isso. Mas as coisas não estão fluindo. Você tem grupos de trabalho na sua vida, tem momentos que as coisas não funcionam, não estão se entendendo, não estão falando a mesma língua. E tem grupos ali dentro, não está rolando. Tem o pessoal, o Sampaoli não tem competência pra conseguir juntar esses dois grupos e fazer todo mundo remar na mesma direção. Ele não tem essa competência. Ele é ótimo em outras coisas, nisso ele não é. Então, esse treinador, neste momento, não é o cara pro Flamengo. Pode o Flamengo chegar lá e mandar o Sampaoli embora e pagar mais uma multa? Arrumar outro treinador que nem tem no mercado sobrando? Não tem uma oportunidade de mercado? Porra, o Jesus está ali solto, então o Dorival, sei lá. Porra, agora é hora de mandar o Sampaoli embora. Não, não tem. Vai ter que caçar um cara. Às vésperas de uma semifinal. Então, não dá, irmão. Não dá. Então, o Flamengo falou, cara, deixa ele ali até a gente achar uma solução. Enquanto isso, a gente vai dizendo pra torcida que está tudo bem no dia a dia aqui e não está. Não é verdade que está, porque não está. Tem jogadores satisfeitos, etc, etc, etc. Mas os jogadores do Flamengo não entregaram o jogo pro Olimpia. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande sacanagem falar isso do elenco do Flamengo. Jogadores do Flamengo não ganharam o jogo porque as coisas não estão fluindo, o trabalho não está fluindo, isso tem uma consequência. E eu acho que a pior consequência que existe quando um grupo de jogadores não está equilibrado, não está tudo bem pra caralho, é a falta de cobrança de um com o outro dentro do campo. Então, você não conserta as situações do jeito que você consertaria. Quando você toma lá o segundo gol do Olimpia, você tem ali uma conversa, um negócio ali que você resolve. E, eventualmente, se tiver um probleminha aqui e ali, um crime esquisito, você não resolve tão fácil. Então, é consequência do momento que o Flamengo está vivendo a eliminação. Não é que o Flamengo entrou em campo pra perder o jogo pro Olimpia. Ou que o Flamengo tomou o segundo gol e falou, ah, foda-se, vamos tomar o terceiro e derrubar o São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, jogador de futebol ganha bicho, ganha promoção, ganha prêmio, ganha... O jogador quer ganhar, cara. Você acha o quê? Que esses caras não querem ganhar? Esses caras do Flamengo que vocês conhecem tão bem que nos últimos anos, você acha que esses caras não querem ganhar? Esses caras estão de sacanagem? Claro que não, gente. Estamos falando de jogador vencedor, estamos falando de gente que deu certo na vida. Gente que deu certo na vida e não pode ganhar, porra. Então, óbvio que o Flamengo não entregou jogo nenhum. Mas o ambiente não é bom. As coisas estão, sim, conturbadas lá dentro. Pode não ser do tamanho que parece, pode ser maior do que parece. Aí só estando realmente lá dentro. Mas todas as informações vindas de todos os lados confirmam que o ambiente não é o melhor. Que os jogadores não têm uma unidade de pensamento em relação ao São Paulo. Sim, existe uma dificuldade em São Paulo e o elenco. E a porra do negócio lá com o preparador físico? Claro que foi um estopim. Claro que mudou o cenário. Porque, de alguma maneira, a comissão técnica agrediu um jogador. E outra parte estranha é os jogadores não terem comprado a briga daquele jeito. porque eu imagino isso num cenário normal e, irmão, isso ia dar uma pancadaria no vestiário. Então, tudo ali é muito estranho. Como se tivesse realmente uma separação, grupos e pessoas que não estão se dando bem ou não estão pensando da mesma maneira. Que é normal no futebol. Tem time que ganha dessa maneira e tem time que, em alguns momentos, não ganha. O Flamengo, com certeza, nos últimos anos, ganhou o campeonato com momentos que o grupo também não estava bem. Só que já querem transformar isso no seguinte. Ou é mentira, que é o que o Flamengo está dizendo, obviamente, não, vocês estão inventando, não tem nada disso. Não é mentira. Não é mentira, o Flamengo sabe disso. Mas eu sei que o Flamengo também não pode assumir isso. Porque o que o Flamengo ganha indo na imprensa falando, não, realmente, os jogadores não estão... Caralho, ele não ganha nada com isso. Então, é óbvio que ele vai negar. Não é mentira, mas os jogadores do Flamengo não estão de sacanagem. Os jogadores do Flamengo não estão entregando o jogo. Isso não é verdade. Então, separemos bem as coisas. Mas sim, o São Paulo é um cara muito difícil. E por onde o São Paulo passou, 99% dos jogadores não gostam do São Paulo. Então, o problema só pode estar no São Paulo. Meu pai falava isso pra mim quando eu era mandado embora. Todo o cara era à escola, eu era expulso. Meu pai falava, filho, olha só, se você tem problema com um professor, pode ser o professor. Se você tem problema com dois professores e com o coordenador, com muita sorte, você pode ser um cara injustiçado. Se você tem problema com cinco professores, o coordenador e os colegas da sua classe, o problema é você. Então, evidentemente, o problema, nesse caso, é o São Paulo. O que não significa que o time do Flamengo esteja jogando como está jogando, errando, etc., só por causa do São Paulo. Significa que você tem uma figura central de um líder que não tem habilidade pra corrigir esses problemas no entorno dele. É só isso. que você tem